O juiz de fora teve confirmação de mais 24 casos e duas mortes por covid-19. Uma idosa de 74 anos que tinha diabetes e doença cardiovascular morreu ontem. E um idoso de 86 que tinha doença renal crônica, hipertensão e doença cardiovascular morreu hoje. Vamos aos dados atualizados nesta quarta-feira, 27 de maio. Pelo Boletim Epidemiológico da Prefeitura, o município registrou 4.390 casos suspeitos e 597 confirmados. 31 mortes estão confirmadas e 3 em investigação. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde informa que o juiz de fora tem confirmação de 520 casos e 26 mortes. Desde o início da pandemia, 240 pacientes morreram em Minas e 3.865 se recuperaram.